Salve, salve, dinâmicos e dinâmicas, estamos aqui para mais um vídeo neste canal e eu peço a você, viu pessoal, se inscreve aqui no canal do Dinâmico, rapaz, são mais de 40 mil pessoas que veem o canal sete vezes por semana e temos 16 mil inscritos, vamos subir isso aí, rapaziada, é dia de informação, rapaz, tomamos conhecimento que o Vitória tá próximo de anunciar oficialmente um novo goleiro, quer saber quem é ele? Fique conosco, tá legal, rapaziada? Agora, aqui no canal do Dinâmico, sem mais delongas, vamos lá, se inscreve aí, peço de novo, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaziada, porque, meu irmão, a gente tomou conhecimento de informação, você gosta disso, né? Casa do Esporte Clube Vitória, deixa eu fazer uma oração aqui, prefere me dizer ou que eu descubra? Agradecendo muito aí aos patrocinadores que estão conosco e a você, é claro, que gosta aqui do canal do Dinâmico e faz parte aí do crescimento deste canal, tá bom? Vamos lá, vamos falar do Esporte Clube Vitória, que tá próximo de anunciar oficialmente um novo goleiro e eu quero dizer pra você que tá aqui conosco na live, o nome dele é Dalton, pessoal, Dalton é o nome do goleiro, ele que tem 35 anos, vocês vão ver a ficha técnica dele daqui a pouquinho, eu queria antes de adicionar, de mostrar a ficha técnica do goleiro, mostrar alguns lances dele, né, enquanto a gente tá comentando aqui, pra que vocês já conheçam aí quem é esse novo goleiro do Esporte Clube Vitória. Então, vamos mostrar, enquanto a gente tá falando aqui, vocês vão assistir alguns lances, deixa eu só tirar a marca do nosso canal. Esse aí é o Dalton, tá bom? A gente tomou conhecimento que ele vai reforçar o Vitória, esse goleiro aí que pegou essa bola, por exemplo, né, esse chute de fora da área. Eu vou mostrar a ficha técnica do Dalton Alain Munareto daqui a pouquinho. Eu acho que antes de falar quantos anos ele tem, qual a altura dele, quantos jogos fez, o mais importante é vocês assistirem a alguns lances, né, do goleiro a serviço aí do Linense, o último clube que ele esteve, acertou pra disputar a Série A2 do Campeonato Paulista, olha ele pegando um pênalti, por exemplo. É um goleiro que tem 1,98m, grande, a altura do Kaique, por exemplo, né, e tem o goleiro Dalton. E eu soube que tá tudo acertado, vamos aguardar o anúncio oficial. O Vitória teve muito cuidado de não divulgar quem é o goleiro, pra não sofrer aí o que teve com outros arqueiros, e ah, o clube pede mais, ah, o empresário pede mais, e perde o atleta, faz leilão, e por aí vai. Então esse aí, que fez essa defesa agora de camisa verde, é, possivelmente o novo goleiro do Vitória tiver, eu falo, eu digo possivelmente porque eu prefiro esperar o anúncio oficial, né. Eu soube que realmente já tá praticamente tudo acertado, mas a gente viu o que foi que teve aí, quando o goleiro Simão, né, não foi Simão não, foi o Saulo, acertou, mas não acertou. É isso, então vamos ter cuidado. Bom, sobre a ficha técnica do goleiro, a gente vai falar sobre isso sim, mas antes eu quero mostrar pra vocês o seguinte, você que ainda não se cadastrou na Bet Nacional com código dinâmico, sei que faz apostas aí, se cadastre, rapaz, na Bet Nacional e utilize o código dinâmico. Você vai ali em Criar Conta, no site da Bet Nacional, põe seus dados, vocês estão vendo aí os dados, né, botou os dados, aí embaixo lá vai ter código de afiliado, é opcional, né, mas você bota dinâmico, cria a conta e aposta. Todos os meses, uma camisa oficial do Esporte Clube Vitória, inclusive na live das 19 horas desta segunda-feira, vamos sortear a camisa referente ao mês de abril, mês passado. Bet Nacional vai no site e põe o código dinâmico lá na hora, beleza? Bom, ainda sobre o goleiro aí, ó, mais alguns nuances do goleiro Dalton. Dalton, ele tem 1,98m, como eu falei, ele é chapecoense, né, não que tosse para chapecoense, mas ele é de Chapecó, Santa Catarina, goleiro de 35 anos, vai fazer 36 em setembro, no dia 8 de setembro ele faz 36, 1,98, como falei, esteve no Linense na temporada passada, onde atuou em 15 jogos, depois de Londrina, aliás, antes do Linense Londrina, Rio Branco do Paraná, passou por Boa Esporte, CSA, River de Piauí e alguns outros clubes mais também, né, Figueirense, lá no início da carreira, alguns anos, no início dos anos 2000, é um goleiro aí que vai chegar para reforçar o Esporte Clube Vitória e a gente espera que seja um arqueiro que dê certo, né, que venha para ajudar o Esporte Clube Vitória. Bom, eu vou mostrar para vocês as informações que eu passei, o ficha técnica, quantos jogos, etc, mas eu volto a reforçar aqui, porque algumas pessoas pulam, inclusive, você deve ter pulado, né, para depois aí dar a vinheta de abertura. Gente, se inscreva aqui no canal do Dinâmico, sabe por que eu peço isso? 40 mil pessoas, na verdade, mais de 40 mil pessoas assistem o canal todos os dias, praticamente, e temos 16.600 inscritos, vamos chegar a esse número aí, pô. Então, você que está assistindo e não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal do Dinâmico, ajuda a gente a crescer cada vez mais, você não tem noção do quanto é bom para nós. Bom, vamos agora aqui, rapaziada, para a parte que, enquanto isso, deixa uns lancezinhos aí, né, do goleiro do Esporte Clube Vitória, vamos aguardar o anúncio oficial, o Dalton, Dalton Alain Munareta, mais conhecido como Dalton, ele tem a altura do Kaique, né, grandão, igual ao goleiro Kaique, a gente espera que ele dê certo aí para o Esporte Clube Vitória. Antes de a gente partilhar as informações do Dalton, quero agradecer aos nossos patrocinadores, à Street Games e Informática, que fica na Vila Rui Barbosa, um abraço para meu querido amigo aí, Lucas Silva, que está conosco aí, a loja física fica em Vila Rui Barbosa, na Cidade Baixa, mas você pode pegar também pelo Instagram e fazer seus pedidos na arroba Street Games Underline Oficial. Um grande agradecimento também a Simparic, nosso patrocinador Master Simparic, proteção contra carrapatos, pulgas e sarnas durante 35 dias, um abraço fraterno aí para Leonardo Amoedo, da Amoedo Distribuidora e todo mundo, né, da Amoedo Distribuidora também. E, claro, a Bet Nacional também patrocina a gente de maneira Master. É só você se cadastrar, como eu falei, com o Código Dinâmico na Bet Nacional, concorrer da seguinte forma, se cadastrou e apostou. Tem muita gente que se cadastra e não está apostando, então não vai concorrer à camisa. Só para avisar aí para a rapaziada. Vamos agora compartilhar com vocês as informações deste atleta do jogador Dalton, que é o novo goleiro do Esporte Clube Vitória. Vocês estão vendo aí as informações pessoais. Dalton Alamo Nareto, ele tem 35 anos, aqui é a idade dele, nasceu no dia 8 de setembro de 86. O gol bota inglês, né, dos Estados Unidos, sei lá. Ele é de Chapecó, Chapecoense, como eu falei, 1,98m, 90kg, não sei quantos quilos ele está agora, mas a altura não tem como mudar. E aí, olha lá, olha lá o que eu falei. Linense, 15 jogos neste ano. Ano passado, Londrina, 23 partidas. Ano retrasado também pelo Londrina, fez 24 e jogou pelo Rio Branco do Paraná, em 10 jogos. Aí, Boisporte, CSA, River do Piauí também, além do Rio Branco, Paraupebas, Nacional do Paraná, Vilhena, Paysandires, Guaratinguetires, Ercílio Luz, Metropolitano, Cruzeiro do Rio Grande do Sul, e por aí vai. Figueirense, como eu falei, que foi onde praticamente ele começou. E por aí vai, minha rapaziada, vamos aguardar o anúncio oficial, vamos aguardar que dê tudo certo, né? Essa é a nossa torcida, sempre. A todos, um grande abraço, até a próxima live, fiquem com Deus, tamo junto, se Deus quiser, estaremos aqui às 19 horas. Você está vendo o vídeo depois da live, né? Está vendo terça-feira, etc., quarta, já teve a live, viu? Então, um abração para você, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.